Vamos, a gente vai dar um cadeio de asquinha. Me gusta cantar no rio, porque ruedas me encantar Unha estrella, eu sinto, um bocadinho, todas as lugares Por aqui, né? Por que ruedas me encantar Eu sinto, eu sinto, um bocadinho, todas as linhas Um bocadinho, todas as esposas, um bocadinho, todas as esposas Amor, feliz amores E meu papai, eu repito Eu venido de muito lejos De uma pareça e cinco E eu lhe dar uma em concebo A través de la montaña, a venir a ver as flores A ver o que se respira, e o que se me alborra Música E o que eu toquei na verdadeira E o que eu toquei na verdadeira E o que eu toquei na verdadeira Que eu toquei na verdadeira E o que eu toquei na verdadeira Que me envuelvo de mi casa E se me envuelvo de mi casa E se me envuelvo de mi casa Que me envuelvo de mi casa Que me envuelvo de mi casa